A autorização para a abertura de bares, restaurantes e academias está sendo contestada pelo governo do estado, que determinava uma restrição maior. Marília tem um risco ainda expressivo por estar na fase 2, a fase laranja, e aqui através da métrica utilizada nós indicamos para eles a flexibilização adequada com isso. Nós notificamos a prefeitura com preocupação referente à saúde pública das pessoas de Marília. O prefeito Daniel Alonso estendeu para bares e restaurantes e não para a indústria esse decreto. A indústria já está funcionando de acordo com o regramento estadual e nós esperamos que ele possa rever a sua posição, se adaptando para a fase que a métrica da ciência e da saúde o indicam, preservando assim as vidas da população de Marília. A Procuradoria-Geral de Justiça entrou com uma ação de inconstitucionalidade e pede uma liminar para obrigar o prefeito a adotar somente a flexibilização prevista no estágio 2, que não contempla bares e nem academias. O próprio governador disse que os prefeitos que desobedecerem vão responder judicialmente pelo ato. Nós temos regras, elas foram estabelecidas e construídas em conjunto com prefeitos, com a área de saúde, com a área econômica, com estudo e com princípios. Os que desejarem romper os princípios responderão na justiça. A reabertura na segunda-feira levou muita gente ao comércio, uma situação que não era esperada. Havia pessoas sem máscara e filas em portas de lojas de departamento, sem o distanciamento necessário. Nós tivemos, sim, alguns problemas pontuais, foi exatamente nessas grandes lojas de redes, redes nacionais. A fiscalização já autuou, esse é o papel da fiscalização, mas tirando estes casos, não mais fluiu tudo normalmente e nós estamos acompanhando de perto, dia a dia. O prefeito de Marília, Daniel Alonso, disse que vai acatar qualquer decisão desfavorável da justiça, mas defende o seu ponto de vista com base em dados estatísticos. Segundo o prefeito, a cidade possui uma rede hospitalar com leitos ociosos e tem menos casos que cidades menores que Marília. Óbvio, evidente que nós vamos recorrer, até porque nós estamos embasados cientificamente nas nossas decisões. Nós não estamos tomando decisões sem pensar. As nossas decisões, elas são embasadas nos nossos dados, principalmente de ocupação de leitos e também de número de casos. A Associação Comercial da Cidade apoia a abertura ampliada e diz que a medida adotada pelo prefeito vai salvar empregos. Os dados do Caged mostram que só em abril, auge da quarentena, quase mil postos de trabalho foram extintos em Marília. A estimativa, lá no mês de maio, quando a Associação Comercial capitaneou ações para que o comércio retomasse, era que nós chegássemos a 9.450 vagas no comércio, ou seja, postos de trabalho no comércio, que estariam aí em risco em função da não abertura das lojas. Esse número de mil, ele é algo ainda que a gente pode, assim como combatemos o vírus, nós podemos combater também que haja o alastramento desse aumento de desemprego. E, para isso, o comércio, de forma organizada, respeitando todos os protocolos que estão no decreto, nós sabemos que existe um vírus aí perigoso e que é importante que seja combatido esse vírus também, mas também precisam de ações para combater o desemprego. Então, vamos lá.